A Secretaria de Esporte para os próximos dias estará em novo local, mas quem vai falar um pouco a respeito e aonde vai ser é o Benê, Secretário de Esporte aqui da cidade de Rolim de Moura. Benê, a Secretaria de Esporte vai estar em novo local, aonde vai ser o atendimento para os próximos dias e você já sabe a data que vai acontecer essa mudança? Bom dia, bom dia a todos, realmente a autarquia vai mudar de local, nós iremos ali ao lado do Banco do Brasil, onde hoje é a biblioteca municipal, que vai estar até o final do mês mudando lá para a Praça Céus, em frente ao Tancredo, à escola Tancredo Neves, a biblioteca vai ser lá e o espaço agora ali vai ser a autarquia de esporte. Então, nós estamos aguardando eles mudarem, vamos dar uma reformada, uma pintada e a autarquia vai lá e é um espaço grande e a finalidade é para poder atender bem todos os esportistas do município, com espaço bom para reuniões, auditório e eu acredito que vai ser muito interessante. O prazo ainda não está definido essa mudança? Não, eu acredito que eles já estão fazendo a mudança, já estão levando a biblioteca, eu acredito que no máximo na primeira semana de março a autarquia de esporte já vai estar atuando em novo endereço.